Música Música Quero te louvar Quero te louvar Aleluia Com acordes de amor E coração E louvado e puro Quero descansar Na tua presença Vem palmar-me na tua paz Sentir a tua direção Quero me doar Louvores que te amo Bem alto nas tuas Maravilhas Na tua realidade E o teu infinito amor Meu Deus amado Eu quero te louvar Lua Eu quero te louvar Aleluia Aleluia Com acordes de amor E coração E louvado Eu quero te louvar Eu quero descansar Que te louvar Meu Deus Meu Deus Meu Deus amado E o teu infinito amor Eu quero te louvar Eu quero te louvar Eu quero te louvar Amém.